Olá pessoas, sou a professora Thais Helena, tudo bom? Estamos na aula 6. Se você estiver gostando, dá o seu like, tá? E se inscreve no canal. Estamos no final do século. A dinastia é a dinastia de Avis. E na dinastia de Avis está o rei Dom João II, não precisa decorar o nome dele. Entender a dinastia e as condições históricas que a levaram ao poder. Portugal continua o seu comércio marítimo na costa africana, atlântica. Feitorias, vamos ver se você lembra o nome das feitorias? Vamos lá. Arguim, Açores, São Jorge da Mina, São Tomé e Príncipe, São Miguel de Luanda. E nesses lugares, o principal comércio, como você pode ver no mapa, é o comércio de escravos. Claro que também nós temos os pagamentos feitos em ouro, principalmente na feitoria de São Jorge da Mina. Lembra-se, tá? E também Portugal está na colonização das ilhas de Açores, Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, com produção açucareira. Para resguardar suas conquistas, Portugal vai assinar um tratado com Castela, ainda não é Espanha, 1480, buscando reconhecimento das feitorias que criou e construiu e, ao mesmo tempo, das regiões onde ele começou a colonização. Esse tratado será chamado de Tratado de Toledo, Tratado de Alcaçovas-Toledo. E Castela? Espanha, já existe Espanha? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Então vamos para a Península Ibérica, reinos de Leão, Navarra, Castela e Aragão. Estes reinos cristãos estavam subjugados pelo domínio árabe e viviam já uma guerra de 700 anos, a chamada Guerra de Reconquisto, que já falamos em aulas anteriores. Volta lá, aula 3, aula 1, aula 2, temos mais detalhes, tá? Nesta guerra, que parecia que não tinha fim, nós vamos ter, no século XV, o casamento dos chamados reis católicos, Isabel de Castela, que assume o trono, e seu primo, Fernando de Aragão. Isabel já reinava sobre o reino de Leão e Fernando, Aragão e Navarra. Com a união dos reinos, fortalecimento do exército, eles conseguem tomar granada, o último reduto árabe, em território da Península Ibérica, 1492. Vejam. Isabel de Castela. Senta que lá vem história. Os seus pretendentes, o primeiro pretendente de Isabel, chega mais. O primeiro pretendente de Isabel, ele vai morrer de apendicite quando estava indo encontrar com ela. O segundo, ela recusou. E o terceiro vai morrer de forma misteriosa. Enfim, ela casa com o Fernando, escolha dela, que era a prima, ela conhecia desde criança. E os dois não se dá super bem, porque até guerra de reconquista, Isabel foi para o campo de batalha. Aliás, é importante dizer, precursora dos hospitais de campanha. Ela que tem essa ideia de ir para o campo de batalha e levar médicos e ajudantes. Naquela época, ela não falava enfermeira. Bom, a formação da Espanha se dá com o casamento dos reis católicos. Dá uma olhadinha na bandeira. Na bandeira, você pode perceber que eu tenho símbolos dos quatro reinos que se uniram. Leão, Navarra, Castela e Aragão. E embaixo, está lutando embaixo da bandeira, que tem uma romã? Como ela é uma fruta sagrada em várias religiões, ela está aqui para simbolizar a influência e a presença cultural dos árabes na Península Ibérica, nessa cultura chamada Espanha, que agora nós vamos chamar de Espanha. O ano de 1492 vai ser um ano muito importante para a Espanha. Primeiro, sua formação com o casamento dos reis católicos. Segundo, o fim da Guerra de Reconquista. Olha que coisa importantíssima. Terceira ascensão ao papado de Alexandre VI, primo de Isabel, Alexandre Borgia, o famoso Borgia. E teremos uma aliança entre a coroa espanhola e o papado. Após a eleição de Alexandre, ele vai inaugurar um período meio conturbado dentro da igreja católica. Vai ter, atenção, senta que lá vem história. Vai ter oito filhos. Vai nomear, inclusive, um filho dele para a Cardeal com 16 anos. Depois vai nomear um sobrinho. Depois vamos ver essa aliança. E naquele ano de 1492, Isabel de Castela, a rainha Isabel da Espanha, foi procurado por Colombo. Nosso velho amigo e conhecido Colombo. Quem é Colombo? Cristóforo Colombo veio de Gênova. O seu pai era cavaleiro da Ordem de Cristo. Seu irmão cartógrafo. Fez muitas viagens marítimas. É trabalho mesmo. Foi buscar carregamento de açúcar na Ilha de Madeira. Não está pensando bem? Ele foi para a Ilha de Madeira? É porque ele foi morar em Portugal. Morou muitos anos em Portugal. O pai foi cavaleiro da Ordem de Cristo do Infante do Henrique. Você vê? Infante do Henrique continuando a nossa vida aqui. Colombo lia muito. Linha muito. Já tinha lido as histórias de Prestes e João. Lembra o que eu te falei na aula passada? Ele tinha lido muitos clássicos gregos, como Plínio, como Aristóteles. E nesses tempos se falava sobre a distância da Europa para a Índia. Mas se falava dessa distância indo pelo Atlântico. E se falava da curta distância. Ele estudou ventos, correntes marítimas. E conversou muito com marinheiros que falavam sobre a existência de terras a oeste. Colombo tentou apresentar o seu projeto de viagem para o rei de Portugal, Dom João II. Não deu a menor bola. Aí ele foi até o recém-criado Reino da Espanha. Foi falar com Isabel de Castela. E ao apresentar seu projeto, Isabel de Castela achou que era uma grande oportunidade de começar as grandes navegações. Colombo vai chamar a sua burguesia para financiar esta viagem e consegue três caravelas. Santa Maria, Pinta e Nina. Veja como é uma expedição relativamente pequena. Qual é a teoria de Colombo? Bom, Colombo acreditava na esfericidade da terra. Portanto, ele acreditava que sairia da Espanha, pelo Oceano Atlântico, e chegaria às Índias. Porque a terra é redonda. E lá foi ele com a sua expedição. Aqui vemos o trailer do filme 1492, A Conquista do Paraíso, com Gerard de Padier fazendo o papel de Colombo. O filme fala bastante sobre a formação do Colombo. Essa primeira viagem de Colombo, como sabemos, ele não chega às Índias e chega na América. A América Central, na região das Antilhas, onde é hoje Cuba e República Dominicana. Bom, a volta de Colombo tumultua o ambiente. Isabel vai chamar o primo Alexandre VI. Alexandre VI, ó, preciso anular o Tratado de Toledo. Porque no Tratado de Toledo, a castela do qual eu era princesa e que agora pertence à Espanha, reconheceu que Portugal tinha direito às terras abaixo dessa linha. E as terras aonde Colombo chegou é abaixo dessa linha. No Tratado de Toledo, Portugal havia reconhecido apenas as Ilhas Canárias para a Espanha dentro desse território. E todo o resto do comércio era de Portugal. Não, tá certo não. Aí o Papa vai chamar diplomaticamente, Dom João II vai se juntar aos reis católicos, eles assinam a Bula Intercetera, que se escreve, desse jeito aqui, se escreve, Coetera, entre outros assuntos, vários assuntos. Coetera, etera, etc. Por esse tratado fica estabelecido que será traçado uma linha imaginária a cem léguas ao oeste de Cabo Verde, ao oeste da linha da Espanha, que tiver a leste é de Portugal. Muito bem, Dom João II, volto para Portugal, tratado assinado. Quando chama a turma de cartógrafos, e geógrafos, e cosmógrafos. Majestade, há cem léguas ao oeste de Cabo Verde, não tem nada, estamos no meio do oceano. Duarte Pacheco, uma importante figura nesse momento na história de Portugal, dirá ao rei Majestade, tem que refazer esse tratado. E é ele que vai dizer para o rei que deveria ser pensado em pelo menos 370 léguas de Cabo Verde. Por que esse número? Sei lá. Dom João II convoca imediatamente uma nova reunião, que vai acontecer na cidade de Tordesilhas. Vejam, as terras seriam divididas a partir de um meridiano imaginário, que seria traçado a 370 léguas de Cabo Verde. O que estivesse? A leste é de Portugal, a oeste da Espanha. Em seguida a isso, Dom João II morre. Bom, assume o trono, Dom Manuel vai lançar as bases do absolutismo. Vejam por essa xilogravura, onde foram editadas as chamadas ordenações maduelinas. Está vendo essa frase em latim? Adeus no céu e a ti na terra. Sem nunca abandonar quem esteve do lado da monarquia nas viagens marítimas, que é a Ordem de Cristo. A Torre de Belém é símbolo disso. Vejam no alto da Torre de Belém a simbologia da Ordem de Cristo, a Cruz de Malta. Dom Manuel, de olhos fixos nas Índias, chama Duarte Pacheco e Vasco da Gama. E para os dois dará uma incumbência. Vasco da Gama viaja a leste e vai seguir pela costa da África, com o entendimento das correntes marítimas, etc, etc, para tentar chegar às Índias. E Duarte Pacheco vai fazer aquela viagem a oeste. Vai lá, Duarte Pacheco, dá uma olhadinha naquelas terras lá do Tratado de Tordesilhas, tá? Mas, segredo. Como outros países já estavam se estruturando para as grandes navegações, como Inglaterra, França e Holanda, Espanha já estava navegando. Então a concorrência estava férrea. Esconder mapas, esconder conhecimento científico, nessa época é ouro. Vamos começar de Vasco da Gama. Vasco da Gama saiu com, alguns historiadores falam 150, 160 homens, 4 navios, vão voltar só 55. Vou 26 meses para voltar. Quando ele chega nas Índias, no porto de Calicut, Vasco da Gama é recebido pela comitiva de Samorek, aquele monte de gente, ele sendo trazido numa liteira. Quando ele desce dessa liteira, todos se abaixam. Fazem reverência a Samorim, Vasco da Gama, também se abaixam. Manda buscar a bordo dos presentes. Chapéu, uma caixa de açúcar, dois barris de azeite e dois potes de mel. Samorim, deu risada, debochou, né? Sabe? É isso que você me traz de presente? Claro que entre eles vai ter um tradutor de árabe, tá? Que vai ser a língua aí... Seria o inglês da época, né? Temos comércio para fazer com vocês? Claro que temos. Especiarias, pimenta do reino, navios inteiros podemos vender para vocês. Mas queremos ouro ou prata. Vasco da Gama sequestra seis nobres de Samorim. Seis nobres da corte de Samorim. E faz exigências. Ouro, prata e pimenta do reino. Ele sai de lá com navios de pimenta do reino. Quando ele chega para Dom Manuel, aquele sucesso da viagem, Dom Manuel vai falar para ele, chamem o meu melhor capitão Mó, vou com uma inspecção militar para lá, subjugar aquela população. Olha isso, tá? Mas enquanto isso, lá vai Duarte Pacheco. Lá vai Duarte Pacheco para oeste, em direção às terras do tratado de Tordesilhas. Ele vai passar nas terras do tratado de Tordesilhas. Quando isso? Na próxima aula. Você já quer te falar hoje, né? Semana que vem? Nossa, você não vai aguentar. Vai passar a semana esperando. Vai ser maravilhoso, tá? Não perca. Se preparem, hein? Nosso primeiro simulado está chegando, hein? Está estudando? Está anotando tudo? Farei, quando chegar na aula, 10, fazer um resumo de tudo que a gente já estudou, tá? A gente vai fazer várias anotações. E aí